Fala galera, ligado nas redes sociais da Mega 94 É, a pandemia tá aí, o coronavírus tá aí e tem a quarentena também O que você fez na quarentena? Só tá comendo? Não sabe mais o que comer? Olha só, a Mega 94 vai te ajudar junto com o Brasileirinho Delivery É isso mesmo, são três prêmios pra você Essa comida é boa demais e você pode ganhar muito fácil É só você comentar aqui por que você merece ganhar Esse convite aqui maravilhoso São três pratos, três sabores e é três ganhadores diferentes, tá bom? Então é só você comentar por que você merece ganhar Simples demais Então já entra aí nos comentários, comenta e cruze os dedos Porque esse Brasileirinho Delivery aqui, ó Vou falar pra você, é bom demais, hein? Boa sorte, tá ligado? Tá na Mega!